Essa questão da defesa pessoal tem sido uma coisa recorrente aí na mídia, no Facebook, a gente vê no YouTube, nos canais de jiu-jitsu aí, a gente tem visto muito isso. A nossa academia tem uma linha, um programa de defesa pessoal, principalmente nas aulas particulares é passado. Então, a defesa pessoal é fundamental. Mas chega um momento que as duas coisas se misturam, tanto o jiu-jitsu esportivo e a defesa pessoal, que na verdade é a mesma coisa. Mas chega um momento, depois de dois, três meses que você está praticando, quatro meses, cinco meses, seis meses, que você está lutando com outro cara que também sabe o jiu-jitsu igual a você. Então, você vai desenvolvendo uma unidade, um reflexo, que também se torna uma defesa pessoal. Por isso, as duas coisas são a mesma coisa. Não existe jiu-jitsu esportivo e defesa pessoal. É a mesma coisa. O bom lutador de jiu-jitsu tem que ter essa visão. Eu tenho os dois tipos de aluno. Eu percebendo uma vocação do aluno ou ele mesmo me dizendo que tem vontade de competir, eu invisto sim na competição porque a competição, a gente, o primeiro desafio é competir contra nós mesmos. A competição ajuda muito no desenvolvimento do jiu-jitsu, na parte técnica. Tem o cara que chega e logo quer competir, quer começar, é mais novo, está com disposição ali, querendo se testar. Mas a grande maioria realmente é o cara do dia a dia. O público da gente maior é do cidadão comum. É o cara normal, enfim, com todos os problemas de uma vida comum, problemas familiares, problemas de trabalho. E esse é o maior foco da academia. Acaba sendo porque é o cara que a gente, com o maior orgulho, a gente vê a transformação que o jiu-jitsu pode proporcionar na vida desses caras. Então é o obeso que fica magro, é o cara que chega lá sem confiança nenhuma, com autoestima, porra, lá embaixo. Isso é a nossa maior vitória, cara. A gente busca, sem dúvida nenhuma, e eu tenho convicção disso, que o ser humano que pratica jiu-jitsu, ele se torna uma pessoa melhor, cara. Isso eu não tenho dúvida. Em relação ao competidor, ao aluno que começa a querer competir, eu procuro deixar ele bem à vontade, tirar a responsabilidade de vitória dele. E normalmente explico que o importante é o processo e a quantidade de competições que ele vai fazer, até ele encontrar a estratégia melhor de luta, para cada adversário, até se sentir à vontade dentro do tatame ali. Quando ele estiver indo para ali, para quase que brincar, entre aspas, um quadro, aquilo vai ser um prazer para ele. Se aquilo não se tornar um prazer, eu prefiro até que ele não compete, entendeu? A competição é uma parte pequena do que é o jiu-jitsu como um todo, né? Do que o jiu-jitsu representa na vida de uma pessoa, entendeu? É, para complementar aquilo que eu falei antes, eu acredito que o processo seja mais importante do que o resultado. Tanto na competição, que você aprende ganhando ou perdendo, quanto na vida, na academia, ou no jiu-jitsu. Depois de 10, 15 anos na academia, o cara vê a quantidade de amigos que ele fez ali, o ambiente que ele tem, o quanto a ginástica do jiu-jitsu tem para ele. Então, não é o resultado em si, mas a construção ao longo do tempo, né, da história. Vou fazer uma posiçãozinha aqui com o Ricardo Falcão, meu camarada, professor da Belém de Centro. Vamos lá. Então, eu vou mostrar uma posição aqui, na guarda fechada, a guarda com o braço laçado. Eu lacei o braço do Falcão e peguei a primeira mão na gola dele. Então, eu vou abrir o pé no chão aqui, para fazer a saída de quadril. E com o meu joelho direito aqui, eu vou romper o braço dele. Como eu vou romper? Eu vou retornar meu quadril no chão. Na hora que eu retorno, a minha segunda mão vai entrar. Eu vou jogar ela de quatro dedos, pegada de quatro dedos aqui, atrás. Agora, eu retorno, mas se eu retorno aqui e fico de costas no chão, não é uma boa posição para finalizar. Exatamente por causa das minhas costas no chão. Então, quando eu estou com a guarda aberta, eu vou fazer uma segunda saída de quadril, para cruzar a guarda, fechar a guarda novamente, e ter minhas costas de lado no chão. Vou puxar o Falcão para mim, a cabeça do Falcão para o meu peito, e levantar meu cotovelo direito embaixo do percoço do Falcão. Eu nem sei que porra é brilho, cara. Sinceramente, para mim é uma merda. Eu estou com a guarda, 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 eu estou com a guarda. Obrigado.